Pensa numa pessoa falante, brincalhona e cheia de energia. Essa é a Gabi. Ela tem 17 anos e gosta mesmo de passar as tardes com a família, conversando bastante e rindo, porque aqui o bom humor nunca falta. Toda essa força de vontade de viver emociona a mãe da adolescente, a Jaqueline. A Gabi nasceu com paralisia cerebral. A notícia mudou completamente a rotina da família. Ela faz fisioterapia desde que começou a caminhar e a desenvolver a fala. Uma maratona de desafios diários que estimulam a mente e o corpo dela. Ela saiu do hospital com 12 dias e eu, desde então, fui atrás e sempre, sempre buscando que ela pudesse ter uma vida dentro do normal, possível que ela fosse inserida, que ela tivesse atividades e tanto é que ela participa em tudo. A gente não deixa ela atrás em nada. Então, tudo de rotina da família, ela também está presente. E olha só que bacana. A família da Gabi trouxe toda a estrutura de exercícios que ela precisa fazer aqui para dentro de casa. E tudo isso tem feito muita diferença na vida dela. E a cada fisioterapia também, a diversão, é claro, não falta. E quem fica lado a lado da Gabi nessa batalha diária é o fisioterapeuta dela, o Andrias. Ela faz o programa especial de terapias com o método PediaSuite. Ela fica suspensa com o auxílio das cordas. Esse método é novo no Brasil, mas já tem dado resultados positivos no desenvolvimento de quem precisa. São duas horas de fisioterapia diária. Tem outros terapeutas, como fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais que também ajudam. É fundamental para inserir ela no contexto social, para inserir ela na comunidade e para fazer com que ela consiga se aproximar de um desenvolvimento motor normal e de um desenvolvimento cognitivo. A gente usa todos os recursos possíveis. E para falar sobre os temas que envolvem a acessibilidade, ocorre em todo o país a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Aqui no estado acontece a segunda espotai, Exposição de Tecnologia Assistiva e Inclusão. Palestras e apresentações fazem parte da programação desse evento, que também irá abordar as dificuldades que pessoas especiais enfrentam diariamente. Muito embora as pessoas às vezes pensem que está se falando só das pessoas com deficiência, não. Nós estamos falando de uma senhora que está grávida, que ao andar na rua precisa ter adequada mobilidade, condições para mobilidade. Estamos falando daquela que está transportando um carrinho para um bebê, que quando desce uma calçada, que não tem rebaixo, gera um solavanco. Isso pode ter uma repercussão céfalo-craniana naquela criança. Nós estamos tratando do que todos nós queremos ser. Nós queremos ser longevos, queremos ser idosos. E quando nós ficarmos idosos, alguns de nós teremos dificuldade de mobilidade, de cuidado visual. Se não tiver essa condição, não tem acessibilidade, fere não só os aspectos legais, porque a acessibilidade é uma lei, mas fere os princípios de convivência em sociedade. A Semana da Acessibilidade começou nesta terça-feira e segue até a próxima semana, com o encerramento previsto para o dia 28 de agosto. E a programação da Expotais será entre os dias 23 e 25 de agosto, no prédio 16 do Campus da Ubre, em Canoas.